O Jornal do Amazonas 2ª edição começa daqui a pouco e hoje mostra que a polícia descobriu um local na zona norte de Manaus onde pessoas eram julgadas, mortas e enterradas por criminosos ligados ao tráfico de drogas na capital. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, nesse tribunal do crime era decidido o destino de quem devia ao tráfico ou era inimigo dos criminosos. O local foi descoberto depois da prisão de um traficante que tinha no celular conversas sobre como funcionavam as execuções. E hoje a nossa equipe esteve lá. No dia de Santo Antônio, conheça histórias de pessoas que conseguiram encontrar o grande amor com aquela ajudinha do santo casamenteiro. Eu te espero depois da novela. Até já!